Oi, amores! Tudo bem com vocês? Amores, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei, assim, de lookzinho da Shein, né? E é assim, o meu guarda-roupa tá cheio de look da Shein. Assim, maravilhoso! Eu amo, amo, amo os produtos da Shein. Porque tem a qualidade surreal e o preço, assim, é muito bom. Então hoje eu resolvi trazer pra vocês aqui. Já tirei, né, da estacola. Olha só aqui. São muitas sacolas, muitas, muitas. Colinha, porque, né, eu quero mostrar pra vocês tudo o que eu comprei da Shein. São looks de outono, de inverno, agora que chegou esse inverno, né? Eu acho que chegou. E, enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. Assim, eu amei cada conjuntinho, tudo, gente. Primeiro vamos começar com um conjuntinho que, assim, tá divino. Eu vou deixar a foto pra vocês aqui do lado, tá? Que foi essa sainha aqui, ó. Esse conjunto rosa, né, tá? Cor super em alta, o rosa. E veio mais, gente, essa blusinha aqui, gente. Tipo um cropped, um cropped, ó. Sabe? E aí é o conjuntinho. E eu amei. O tecido, assim, ó. O tecido é muito bom, ó. Super grossinho. Como vocês podem ver aqui, é muito grossinho. E aí eu comprei esses dois, né. E aí eu uso como sobretudo. Eu posso usar ele como casaquinho. Como ele não tem manguinha, né, de alcinha. Eu posso usar de inúmeras formas. Porque é inverno, né. Então eu posso usar ele do jeito que, da maneira que eu quiser. Que aí vai ficar perfeito esse look. É muito, muito bom. Vamos para o nosso próximo, né, look que eu comprei. Assim, que na verdade é uma blusinha. Que ele tem uma cor, assim, de um roxinho, né. De um lilás pastel, né. Com pastel. Que é essa blusinha aqui, ó. Gente, olha que fofura. Assim, eu amei ela, ó. Ela tem essa manguinha assim. Que eu acho muito, muito fofinha. E, assim, o tecido, ele é muito, muito maravilhoso. O tecido, ó. Como vocês podem ver aqui, ele não é ralinho, sabe? É um tecido muito bom. Muito, muito maravilhoso. Vamos lá. O outro que eu comprei, assim, né. É... Eu fiquei apaixonada, apaixonada. Foi esse sobretudo. Na verdade, é tipo como se fosse um blazer, né. Um blazer, mas um blazer diferente. Nessa cor, gente. Olha que coisa mais linda. Vou pegar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda. Ele é assim. E aqui, gente, ele é bem assim, ó. O modelo dele. Tem todos esses botões. Olha que lindo. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Todos esses botões, ó. E tem a manga. Eu comprei no tamanho grande pra mim, porque eu não gosto de blazer, assim, apertado, né. Eu tenho um preto, mas eu achei muito apertado. Então, eu comprei ele no tamanho M, ó. O tamanho dele, ele é assim, ó. Ele é muito, muito lindo, gente. E o tecido dele é, ó. Maravilhoso. Vou mostrar pra você daqui. É um tecido muito grossinho. Então, assim, eu amei. Na verdade, como vocês estão vendo aqui, eu comprei muita coisa nesse tom aqui, porque tá super em alta. Uma coisa também que eu comprei, mas assim, não vou usar muito. Eu creio, né, que não vou usar muito. Que foi uma calça na cor do verde pastel, mas eu não gostei muito dela, do caimento dela. É assim, ó. Eu comprei ela no tamanho grande, mas eu não gostei muito dela. Olha a cor dela. A cor é linda. O tecido também é maravilhoso. Ó. Aqui dentro, a costura também é muito, muito, ó. Muito boa. Eu paguei em precinho. Vou deixar os preços aí, do quanto eu paguei. Assim, ó. Gente, ela é linda, sabe? Muito linda. E ela veio com esse cinto. Ela veio com esse cinto aqui. Tudo nos tons pastéis, ó. Lindo. O cinto eu vou usar, mas dela eu não sei, né. Eu vou usar assim. Depende das ocasiões, porque... Não, assim, não gostei muito dela. Eu achei que não ficou muito boa em mim essa calça. Então, eu não vou... Não vai ser uma coisa que eu vou usar. Ah, eu vou usar. Então, pra finalizar... Gente, olha esse costume aqui. Que coisa mais linda. Essa bota. Gente, ela é muito, muito chique, ó. Muito chique. E eu comprei ela também. Eu paguei, acho que foi 60 reais, gente, nela. Ela é muito boa, ó. Tem esse detalhe aqui, ó. De zíper. Tem esse aqui, ó. Que é fininho. Eu não gosto de muito, assim, pontudo. Ele é, assim, mais arredondado. A forma dele. E tem esse cadastro aqui, ó. Que eu acho muito lindo. Lindo, lindo. E esse zíper, né. Que eu também acho perfeito. E o saltinho, assim, ó. O saltinho médio. Não é um saltinho muito baixo. Também não é um salto alto. Então, eu amei que foi esse contorno aqui, né. Já quero usar muito, muito. E, gente, é isso, né. Os meus looks. Ó, tem bolsinha aqui, separada. Nossa. E é todos na sacolinha, assim, ó. Muita coisa, muita coisa. E aí, eu amei. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rápido. Só pra mostrar mesmo o que eu comprei, né. Que são lookinhos de inverno, de outono. Você pode usar em qualquer estação. Mas, principalmente, no inverno. Que é muito, muito, muito útil. Pra você usar esse tipo de tecido. Que é um tecido super confortável. E que, ao mesmo tempo, deixa aquecido o corpo, né. Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.